E aí Chele Caia tá caindo e não duvarei me Varei me, varei me Ah Caia tá caindo e não duvarei me Nota, coiturando por mim chico né Me tá, espero que eu vou te compreender Passo junto a tu renda o seu cabelo e chefe Caia tá caindo e não duvarei me Nota, coiturando por mim chico né Me tá, espero que eu vou te compreender Passo junto a tu renda o seu cabelo e chefe Ah, caia tá caindo e não duvarei me Não duvarei me Ninguém só vai, não duvarei me 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 Não duvarei a estudia Mas não duvarei a escola Não duvarei a deporte Mas assim não tem que escorbe Esca o amor para a sua boca Dois meses para virar E vou tirar a linha que Para que eu tenho que tirar mais Caia tá caindo e não duvarei me Nota, coiturando por mim chico né Me tá, espero que eu vou te compreender Passo junto a tu renda o seu cabelo e chefe Caio tá caindo e tu renda que o tran não pão Não duvarei me Basta não tem que comer manhã Tu renda até riba hustle Tu renda até riba grind Perro cor da consequência Cu da bing Tenendo a mãe se botar Riba malo é o malo da bing Pavo, lei de karma Menstruo sorro pra aguentar Quanto eu buscavo Não tem cuenta e abogado Me assura da baicinta Minha obice tá su cu só bota quieta Mira Pai Caia tá caindo e não duvarei me Nota, coiturando por mim chico né Me tá, espero que eu vou te compreender Passo junto a tu renda o seu cabelo e chefe Caia tá caindo e não duvarei me Nota, coiturando por mim chico né Nota, espero que eu vou te compreender Passo junto a tu renda o seu cabelo e chefe Caia tá caindo e não duvarei me Nota, coiturando por mim chico né Me tá, espero que eu vou te compreender Passo junto a tu renda o seu cabelo e chefe Caia tá caindo e não duvarei me Nota, coiturando por mim chico né Me tá, espero que eu vou te compreender Passo junto a tu renda o seu cabelo e chefe Caia tá caindo e não duvarei me 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 Nota, coiturando por mim chico né Caia tá caindo e não duvarei me